Fala pessoal, como todo mundo sabe, meu livro não foi lançado ainda oficialmente, mas estou tendo o prazer de entregar aqui um exemplar exclusivo para um cara que desde 2011 eu tenho o prazer de dizer que é um dos meus melhores amigos, que é o Wesley Barbosa. Cara, estou muito feliz de que você veio aqui para o Brasil nessa época para poder receber esse livro antes do lançamento. Você que é um cara que independente da distância geográfica, independente de ser um executivo do Facebook, no Vale do Silício, independente de ser um dos melhores palestrantes que eu já vi em cima do palco na minha vida, você é um cara que me ensina, que me estimula a crescer. E muito do que eu sou e da minha história tem muito a ver com a nossa amizade e com o que... Independente de ganhar de tudo no FIFA também. Ganhar às vezes, cara, de verdade, é muito especial estar entregando isso aí. Eu estou muito orgulhoso de você. Um livro, a gente sabe, a gente vem discutindo essa coisa de livro com a galera, de fazer livro, de... Não é alguma coisa fácil e, assim, eu acompanhei boa parte dessa jornada. Eu diria que, cara, 99% de você fez parte, na verdade. Baixa e dois e vem da galera ovacionar você. Até para dar contexto mesmo, eu tenho amigos que trabalham na Record, que já falavam o quanto você era expansivo, o quanto todo mundo queria que você voltasse, e aí você foi lá e voltou. Assim, muito orgulhoso, eu sei que aqui tem muito do seu coração. Eu acho que você foi uma das pessoas que eu conheço que tem o coração mais bom, eu diria, assim, não sei nem se está certo falar isso, porque eu sou chique de falar muito. Mas eu estou muito orgulhoso, muito feliz e eu admiro muito você. Você também é um dos meus melhores amigos e que seja nas madrugadas suas do Brasil. Fim de noite na Califórnia, que a gente jogue FIFA, ou toda vez que eu venho aqui a gente se acompanha, Marcelo também, do jeito que der. Eu sei que vai ser para sempre, sem amizadeira. Cara, obrigado. Valeu, valeu. Parabéns. Valeu. Valeu.